Olá, no programa de hoje temos a presença de doutora Ângela Gandra. Muito obrigado pela presença, por participar com a gente. Queria que se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, então eu sou a Ângela Gandra, sou professora de filosofia do direito, tenho uma advocacia, um escritório de advocacia que é a Gandra Martins-Flau. Sou presidente do Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia. Sou diretora jurídica da Federação de Agricultura de São Paulo e também Relações Internacionais e também hoje estou com um projeto que se chama Em Busca da Verdade, formação de lideranças empresariais para que mudem a família, a sociedade e a sua própria empresa sendo um bom líder. Estou muito contente de receber esse convite do Rica para estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a família. Eu fui secretária, perdão, eu fui secretária nacional da família e acho que é por isso também que eu recebi esse convite. Certeza. Equilíbrio, trabalho e família. Vamos lá entender um pouquinho o trabalho e a família. Olha, essa pergunta é muito interessante porque durante o meu período de secretária nacional da família, um dos desafios no âmbito familiar foi fortalecer o que a gente chama hoje de Work-Family Balance. Existia antes, até na OCDE, Work-Life Balance. Nós vemos que é muito importante que o ser humano esteja bem estruturado na família, tenha uma família estruturada para trabalhar melhor e ter para onde retornar. É muito interessante que antropologicamente os seres humanos têm que ter um lugar para qual voltar. E nós vamos comprovando que a família estruturada, ela é o caminho, o melhor caminho para a erradicação de pobreza, porque a família estruturada trabalha melhor, não é verdade, e para a estabilidade social. Porque a família é uma escola de relações, é uma escola de cidadania e a paz da família, ela vai sempre reverter para o teu ambiente profissional e para o teu ambiente social. E hoje nós vemos que com a família desestruturada, nós temos, é muito forte os comportamentos de risco, que é drogas, gravidez na adolescência, evasão escolar, violência doméstica, alcoolismo. E quando nós temos um bom investimento em políticas públicas familiares, nós conseguimos, além de erradicar um comportamento de risco, nós conseguimos fazer com que os seres humanos foquem no trabalho. E isso é o caminho para o desenvolvimento econômico e social. E nós detectamos um problema, que não é só do Brasil, em geral, alguns países já estão ultrapassando esse problema, mas nós temos a falta de corresponsabilidade no lar. Então é interessante ver que a pandemia, ela nos trouxe uma nova realidade, de que como pai e mãe ficaram em casa, o homem pôde perceber o peso do cuidado da família sobre a mulher. E hoje nós estamos, eu trabalhei muito nisso, para ter políticas públicas que preservassem, que promovessem melhor a corresponsabilidade no lar, através da coeducação. É muito importante para uma criança que o pai participe da educação. O co-cuidado, ou seja, muitas vezes a mulher é profissional e cuidadora ao mesmo tempo. Depois, por exemplo, o apoio de um marido para o home office da mulher e assim por diante. E que os dois, olha a nossa meta, que os dois pudessem ser insubstituíveis no seu lar, porque os dois são, e ao mesmo tempo fazerem toda a sua diferença social através do seu trabalho, porque nós damos as condições. E daí nós trabalhamos também políticas públicas de maternidade, políticas públicas até da paternidade, da licença paternidade para o homem. E depois, isso, um home office flexível para a mulher, mas produtivo, porque não é uma mentira o home office. Então, eu vejo muito importante, porque a mulher, eu entendo que a nossa sociedade ainda é machista. Eu vou dizer que eu acho que não, depois te digo o porquê. Mas eu acho que a mulher, ela pode ter mais apoio na estrutura familiar e mais apoio nas empresas. Por exemplo, naquela época, nós criamos o selo Empresa Amiga da Família, para que a empresa fosse premiada por políticas públicas familiares, por ser family responsive. Eu apoio a sua família. E nós vimos um retorno de produtividade tremendo, porque a pessoa que tem uma família estável, ela volta melhor para o trabalho. Ela tem cabeça para concentrar. As crianças têm cabeça para ter um bom desempenho escolar. E assim, todos vão progredindo juntos. E a produtividade da empresa, o absentia, tudo, tudo melhorou nessas empresas que nós acompanhamos durante quatro anos, através do selo Empresa Amiga da Família, por exemplo. Por isso, eu acredito muito. Acho que os maiores tesouros de um ser humano é o trabalho e a família. Se o Estado conseguisse dar estrutura para os dois, trabalho para todo mundo, e uma família bem estruturada, nós teríamos o que a Aristóteles prometia para uma sociedade, que é a felicidade humana. Então, a senhora disse que é machista, eu vou... Ah, não! Sim, não, deixa eu só provar uma coisa. Não, eu conheço muitos donos da empresa. Eu estou dizendo fundadores. E essa história que é machista é um pouco assim, eu diria que é fake. Porque essas mulheres do fundador, elas sempre foram muito fortes. Muito mandonas. Elas nunca apareciam, mas eu via por trás. Quando eu ia, elas falavam, vai fazer assim, faça assim. E elas sempre tiveram opiniões muito fortes em relação à família e ao trabalho. Isso é exatamente o que você falou. E elas sempre foram muito fortes nesse negócio de família. A geração, estou dizendo, da minha mãe, naquela época. Então, esses donos da empresa que eu conheço, que fundaram o negócio, as esposas sempre foram muito, muito fortes. Elas deixavam eles aparecerem. Mas elas, por trás, tinham um poder muito forte do negócio. E elas se preocupavam exatamente com isso, família e educação. Mas, olha, tu está super certo. Eu não sei se eu estou dizendo porque eu vejo até hoje. Eu não sou nem machista, nem feminista. Eu sou muito pela complementariedade, a riqueza da convivência e de trazer o potencial de um homem e de uma mulher tanto para a família quanto para a sociedade. Eu vejo que, por um lado, eu sou muito contra também esse empoderamento da mulher. Eu acho que a mulher tem que ter espaço, voz. Sim, todo mundo tem que ter. E acho que, ainda, eu penso que o Brasil é deficitário, às vezes dá espaço, mas não dá voz para a mulher, no ambiente jurídico, por exemplo. Mas, por outro lado, eu vejo que há políticas que não favorecem a mulher em toda a sua possibilidade de ser mãe, por exemplo. Então, a maternidade só atribui nas empresas ainda. E, muitas vezes, a mulher perde o emprego, ou a mulher não pode se realizar nos dois âmbitos. Então, eu digo nesse sentido. Que tem a voz, que tem espaço, não por cotas, por direito à sua... Exatamente, meritoriamente. E condições iguais para os dois. E, segundo lugar, que a mulher também... Que se veja, na maternidade feminina, uma riqueza. E que a empresa também possa apoiar nesse sentido. Mas, é nesse sentido. Eu também não gosto nem desses... Que é até usado pejorativamente. Machismo, feminismo. Eu gosto da complementaridade. Eu acho que elas vêm juntas. Eu acho que a mudança... Porque a gente vinha vindo. E houve essa mudança. Começaram a falar que a mulher foi para o trabalho por necessidade. O que antes, por exemplo... O meu pai não deixava a minha mãe trabalhar. Que era proibição machista. O italiano não deixava. A mulher veio evoluindo e tal. Então, acho que esse negócio de família, educação... É uma coisa... Eu diria assim... Como realmente ter um processo fixo do negócio e entender? Porque eu tenho certeza que educação... Isso eu aprendi na minha adolescência. É fundamental. Que minha avó dizia. Quando você tem educação, isso ninguém tira de você. E é isso. A gente vai até na filosofia social e política. A gente entende que o Estado protege a família. Especialmente pela educação. Pelo patrimônio, evidentemente. Mas educação é mais importante. No sentido de que a família gera. Nós não somos animaizinhos. O animalzinho nasce e vai para o campo. O potenho nasce e vai para o campo. O ser humano necessita ser educado. Crescer, se desenvolver através dos adultos que lhe cuidam. Agora, o Estado, ele protege a família. Isso está no 226 da Constituição. Por quê? Porque a família tem que educar. E essa criança que nasce, ela tem que ter a garantia de ser educada. E eu diria ainda, antropologicamente, ser amado e respeitado. Então, quando a gente tem boa política pública familiar, a gente também ensina o respeito. A gente ensina o que o Estado não pode solucionar uma crise de amor, mas pode dar as condições para solucionar isso. Então, a educação, hoje, nós delegamos a educação para a escola. Então, se você vai aos estudos, para concurso público de educação, fala assim, quais são os deveres do Estado? Todos. Qual é o dever da família? Matricular na escola. Agora, a educação, ela começa e termina na família. Não adianta, eu ponho na escola, depois tem um choque térmico. Não, a escola não educa ninguém. Nada. Nem vai educar. E a família que tem a completude, a educação não é só um conhecimento científico. É a sua maneira de comportar, é seu projeto profissional. A escola não vai dar isso. Então, hoje, nós tiramos da família a criança, delega para a escola, os pais comodamente se omitem. Então, também é muito importante, e eu penso que quando tem uma política boa na empresa, que também garanta a família, os pais também podem participar mais da educação. Nós tivemos um programa que chamava Família na Escola. Olha, foi um projeto muito interessante que nós fizemos, a partir do governo, com os municípios, para que os pais tivessem obrigação de ir pelo menos quatro vezes na escola para acompanhar o desempenho escolar dos filhos, comportamento, bullying, etc. Olha, acredita que às vezes as empresas reclamam de dar, conceder esse horário para que as famílias possam ir à escola? Então, nós temos que apoiar também um projeto que faça com que os pais possam participar mais da educação dos filhos. Eu também penso que um horário de trabalho que possa render muito, mas que ao mesmo tempo faça com que você tenha um coração disponível em casa, porque hoje é uma pena. Os pais chegam em casa e continuam trabalhando, porque hoje a gente tem tudo no celular. Então, nós fizemos até um outro programa que chamava Reconnect, para que os pais chegassem em casa e tivessem disponibilidade de coração para os filhos, para poder ouvir, para poder acompanhar e que, de fato, trabalhassem, tivessem um tempo de trabalho e um tempo também de dedicação à família e, nesse sentido, também educação. Mas nós estamos ainda há anos luz de conseguir que, de fato, o Estado apoia isso, as empresas apoiem isso em completude, vamos dizer, mas eu vejo que esse movimento está crescendo de cima para baixo. A sociedade tem procurado garantir também a educação dos filhos. Eu vejo educação personalizada para todo canto do Brasil, a preocupação com material de olho no material escolar e assim por diante. Então, eu acho que é o primeiro projeto dos pais, efetivamente, a educação. Eu acho que isso vem lá de trás, desde o tempo que eu chamava de grupo escolar. A gente tinha o SPB, cantava o Internacional, uma série de outras coisas, que depois as coisas foram mudando, mas faz parte. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Holding familiar, qual a sua importância e o que ele pode gerar de benefício a quem fizer, ao empresário, vamos chamar assim. Isso é muito interessante, que também entra em fortalecimento de vínculos familiares. Sim, exatamente. A gente falou que o Estado protege a família pela educação e também pelo patrimônio. E hoje, infelizmente, Márcia Domingos, o que a gente vê de problema patrimonial, e agora também esse novo Código Civil, esse projeto tão absurdo também em relação ao patrimônio, porque nós temos que primeiro fortalecer vínculos para que os problemas patrimoniais sejam menores, ou seja, eles sejam, vamos dizer, englobados dentro do amor, dentro do que gerou aquela família. Para evitar a briga na família. Exatamente. Então, eu fiz até um programa recente com a Leda Nagli, que teve muita gente vendo, porque há uma preocupação hoje, porque a matéria está na frente hoje das relações humanas, do amor. Então, a holding é um caminho, depois, também dentro da sucessão, que muitas vezes divide uma família. Muitas vezes divide uma família. Mas nunca mais falar, por causa de um bem material. Até se matarem. Sim, sim, mas é uma pena. Então, nós queremos trabalhar isso, eu tenho um escritório também, e tu foi te conhecer e tal, a gente quer trabalhar, e tu trabalha especificamente com isso também, de que nós possamos, primeiro, que as pessoas se deem bem, e que a relação patrimonial seja uma consequência dessa boa relação, da harmonia. E, ao mesmo tempo que nós tenhamos garantido, então, através de uma holding, que ela visualiza o como ter uma coparticipação no rendimento desses bens, na proteção desses bens e assim por diante. E isso, em vida, já garante, e depois, no momento da morte, que já é uma separação tão dura, deveria ser, que muitas vezes hoje as pessoas estão mais focadas no bem do que na própria pessoa, aquilo se dê de forma pacífica, e ao mesmo tempo já ajustada, já anteriormente ajustada. E eu penso que isso também é uma paz para quem nos deixa, porque vai com a certeza de que aquela família continua no caminho no qual ela foi criada, e por que ela foi criada. Então, não há nada mais, vamos dizer, que gere um momento de felicidade na dor, de ver que a família está unida, de que as relações familiares importam mais que os bens, mas nós temos estruturas também patrimoniais para poder garantir isso. E a holding é um caminho. Ainda no Brasil, ela não é tão conhecida. Nós estamos dando a conhecer, e eu vejo até no agro, estou no agro, como isso, a sucessão no agro é muito difícil, muitas vezes nem a mulher sabe que ela é herdeira, e assim por diante, nós estamos... Mas a holding é um caminho, e nós estamos até vendo na FAESP, através do CAESP, que nós temos um centro de atendimento aos sindicatos, para que a gente possa formar nesse sentido também. Então, eu vejo que eu trabalhei muito, uma política pública familiar tem um único escopo, que é o fortalecimento de vínculos familiares, para o desenvolvimento econômico e social, e eu penso que a holding é um caminho de fortalecer vínculos. Agora, cabe ao advogado, cabe às empresas também, que não sejam utilitaristas, porque muitas vezes, eu vejo, há um desejo de ganhar dinheiro em cima de uma pauta, mas não perceber o ser humano que está atrás daquela pauta. A vontade e o desejo de quem faz lendo as coisas. E ao mesmo tempo que aquilo possa ser uma fonte de felicidade, não de felicidade monetária, mas do que um ser humano mais deseja nessa terra, aristotelicamente até, na ética e nicômica, ser amado, ser respeitado, a amizade verdadeira entre os seres humanos. E eu acho que a holding é um caminho para isso, e que precisa ser mais conhecido e divulgado no nosso país. É porque eu vejo que quem faz holding, depois que eu vou até perguntar sobre o Pai do Testamento, ele quer deixar harmonia na família, não conhecer ninguém que fizesse o contrário. Ninguém. Mas muitas vezes as coisas são feitas para deixar a brecha, para que as pessoas discutam lá na frente, e alguém sempre leva vantagem. A lei de Gerson. Sim. Mas eu acho que isso vai de cada um, a gente não pode também obrigar todo mundo a querer ser desse jeito, dessa forma. Testamento. São duas coisas distintas, podem ser juntos. Como é que... O testamento... Juridicamente falando. O testamento é sempre uma vontade, é uma vontade que no Brasil ele é visto como uma vontade última, e a vontade de quem testa, respeitar os limites legais, da meieira, etc. Respeitar os limites legais, ela tem que ser respeitada, como na teoria de contratos, por exemplo. A vontade, a vontade dos contratantes, enquanto ela não fere a lei, ela tem que ser respeitada, certo? O testamento da mesma forma, até porque ele já não vai estar lá, então daí aquilo tem que ser respeitado, garantido pelo testamento inteiro, e assim por diante. Mas é compatível o sistema, é compatível, e muitas vezes o próprio testador, ele coloca que está na holding o caminho. Agora, tu falou um ponto importante, Domingos, que é o seguinte, vai da retidão também do advogado. Sim, eu falei. Quando o advogado é muito utilitarista, e hoje eu tenho vergonha, muitas vezes, de ver como as pessoas, elas querem ganhar dinheiro mesmo, e não vê, não vê o interesse verdadeiro, e esse interesse, o direito, ele tem uma, um adagio que fala, opus justiciae facs, a obra da justiça é a paz. Então, eu tenho que buscar a paz, a justiça, eu tenho que buscar a justiça, a verdade e a paz. Quando não é essa retidão, eu posso até deixar uns flancos, que depois o advogado continua com aquela causa, que é uma tristeza. tem em qualquer segmento. Então, por isso, eu estou com o Instituto de Esganda aí também, para formar advogados que decidam sempre, eticamente e justamente. E eu acho que é uma orquestra, orquestrar um testamento, orquestrar uma família não é fácil, mas nós temos que formar pessoas que possam fazer isso. E eu vou te falar só uma coisa, que eu falei no programa da Lei da Nádia. Minha mãe morreu, e meu pai resolveu que nós, que ia dar um pedaço lá, já da mamãe antecipar, e é um caminho, antecipação de legítima ajuda muito também, porque, ok, nós fizemos uma antecipação lá, e já ficou a morte da mamãe, e fizemos até uma coisa que era muito, exigia de cada um generosidade, vamos dizer, e daí a que acompanhou, o registro que acompanhou a nossa... A partilha. A partilha, bom, ela começou a chorar, ela começou a chorar, assim, eu não vou citar pessoas, ela falou assim, eu nunca vi que vocês tenham resolvido isso de uma forma pacífica, assim, uns, sei lá, negando certos direitos, dentro da lei, etc., para poder facilitar, ela falou, eu nunca, faz anos e anos e anos que eu não vejo uma coisa dessa. Agora, eu agradeço, porque o papai sempre luta, lutou por nos unir, minha mãe também, então, eu gostaria que as coisas se dessem dessa forma, que nós preservássemos mais as relações familiares, do que propriamente os bens, mas nós podemos garantir isso juridicamente também, e é isso que eu gostaria, que nós queremos fazer de certa forma. Olha, estamos chegando ao fim, doutora Ângela, vou chamar a doutora agora, porque estamos encerrando, muito obrigado pela sua entrevista, eu gostaria de convidá-la de novo, porque eu acho que o tema, a gente pode esticar mais uma vez, com muito pouco, quero agradecer a senhora de coração. Eu que agradeço, e agradeço a todos que estão nos assistindo, famílias, vamos juntas aí, fortalecendo vínculos. Agradeço, se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho